Ei! Ah, estragou! Gostei da sua varinha nova, Vangora, bonita cor! Vamos lá, em seus lugares, tá na hora! O teatrinho da Hello Kitty apresenta... Hello Kitty e a Fera! Era uma vez um lindo príncipe e uma bruxa mar. Vou te dar a última chance, lindo príncipe! Case comigo! O quê? Eu? Me casar com você? Mas eu não te amo! Essa é a sua última chance! Ai, mas você já me deu uma última chance! Tudo bem, espertinho, se não posso ter você, vou me transformar numa fera que ninguém vai amar! Eu não tenho medo de você! Vira, bora, para, velha! Transforme o príncipe em fera! Prontinho! Dê uma olhada aqui, bonitão! Ai! Oh, não! Eu sou uma fera! E você vai ficar assim por mil anos, ou fará sempre o que vier primeiro! O feitiço só pode ser quebrado por uma donzela que te ame! E quem é que vai amar você? Ah, tanto trabalho me cansa Ah, minha família não é de ralouvela Pronto, o papai vai ficar muito contente quando chegar em casa Casa? Você chama isso de casa? Isso, mas parece um barraco Olá, minhas filhinhas O papai chegou Grande coisa Eu ganhei na loteria real, somos ricos Oh, papai, você é maravilhoso, é o melhor, é o maior, me dá isso Ah, eu quero uma colher de pulgas, de diamantes, doze ratinhos de borracha, não, duas dúzias, um monte de biscoito de chocolate Bela, você não quer um presente? Eu sempre quis uma linda rosa vermelha Uma rosa? É pra já Adeus, filhinhas Eu vou pôr o dinheiro no banco, comprar os presentes e já volto logo, tá? Tenha cuidado, papai Não esqueça as luvas e os pirulitos de sardinha E aí, eu tenho um presente que está aqui, olha que lugar bonito Abra, por favor, eu tô todo molhado Qual é a senha? Muito, por favor Abra-te, Séssimo Tá bom Se você não me deixa entrar, até logo, tá? Essa é a senha Uau, que lugar lindo Uhul, tem alguém aí? Ah, uma rosa Igual o Sr. Carrelovela queria Ei, mas o que está acontecendo? Parada aí Será que eu posso saber por que é que está roubando as roças no meu jardim? Era um presente pra minha filha, a Relobela Isso não é desculpa Pra pagar pelo estrago do meu belo jardim Você vai ter que ficar e me fazer companhia Mas eu ganhei na loteria E se eu pagar com dinheiro? Uau Ah Tá bom, tá bom Eu já entendi tudo Mas antes eu preciso falar com as minhas filhas, deixa Bom, tudo bem Mas se você não voltar Eu vou atrás de você Cuidado Sim, senhor Foi por mim a causa que isso aconteceu, pai Eu vou fazer companhia a fera no castelo Ah, você não pode Castelo? Por acaso você disse castelo? Sim, mas aqui Então eu também vou Castelo é o meu lugar, sabe? Mas minhas filhas Tem uma fera horrível lá dentro Como se entra? O papai disse a senha Até logo Finalmente o lugar digno de uma carinha como eu O senhor O senhor Pera Tá em casa Puxa Ele deve ser tímido Seja bem-vinda ao meu castelo Obrigada, senhor Pera Nós viemos no lugar do meu pai Não precisa ter medo Eu não vou te machucar Olha, ali naquela mesa tem alguns biscoitos com recheio de sardinha Vamos lá Foi eu que fiz Ah, obrigada Tá uma delícia Vai pedir ajuda, Relopela Eu não vou aguentar muito tempo Não liga pra ela não Nós viemos aqui cumprir a promessa do meu pai Eu fico feliz que tenha vindo Sabe, eu ando meio solitário O senhor mora aqui sozinho? É, infelizmente sim Acontece que uma bruxa amada faz um feitiço em mim Ah, tadinho Pode deixar que eu tiro isso da sua juba Puxa, obrigado Você é muito gentil Um telegrama para Relopela Um telegrama? O que é? Bom, é um telegrama Uma mensagem que alguém manda pra você Ah, não, não Disse eu sei O que tá escrito nele Eu vim aqui só pra dizer Que pra casa você deve morrer O seu pai não para de chorar Pedindo pra você voltar Isso aqui não é enrolação O cara tá mesmo doente Ah, não O papai tá doente Senhor fera, deixa de te ver, meu pai Nós voltamos logo, eu prometo Você jura pelo seu miau, Relopela? Eu juro Não é mesmo, Catrina Ah, sim É claro Que saudades das minhas filhas Ai, papai Tomara que você esteja muito doente Doente? Quem? Eu? Não, eu tô feliz porque eu vou dar Ah, meu coração está partindo Volte pra mim, Relopela O seu povo Você tinha que se apaixonar E pensar que poderia ter tido a mim Ah, agora fica doente de verdade Ela nunca vai voltar, bobo Você ouviu? Nunca! Ah, puxa Já fiquei muito aqui Eu preciso voltar pra fera Ou ele vai ficar com o coração partido Ah, precisa ser muito doida Pra voltar pra aquela coisa feia Promessa é promessa E além disso Mesmo uma fera merece um amigo Tomara que não seja tarde demais Toma daqui Estamos fechados Ah, por favor, doente Me deixa entrar A fera precisa de mim Não, não, não Fale o que quiser Por mim não passa Ah, tá bom Então eu só tenho o que dizer Até logo Ah, pensando bem Tem uma coisa que pode dizer Oh, hello, bela Onde você está? Esqueça, gatinha Você nunca vai chegar perto dele Deixa eu passar, malvada Malvada? Mas é claro que eu sou malvada Eu sou uma bruxa Porque é que você queria? Já vou, já vou Agora chega a sua baixinha Eu vou te transformar em um sapo E o meu duende vai te dar de comida para um monstro Desculpa demorar tanto Não tem problema Eu vou ser uma fera para sempre Ninguém nunca vai me amar de verdade Talvez você seja um pouco diferente por fora Mas porém que eu sei que você é muito bonita Ai, que linda Não Não, não, não Tudo menos beijo, não Muito obrigado, hello, bela Você me libertou do feitiço Oh, isso é horrível Isso é fértil Eu espero a bruxa Você tem a mim É disso mesmo que eu estou falando Você gostaria de ser a minha princesa, hello, bela Eu adoraria Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau